Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um vídeo sobre automação eletro-hidráulica. Nesse vídeo vamos apresentar a solução 1 para o problema de carimbagem aqui. Bom, então do lado direito nós podemos... é apresentada aí para vocês a carimbadeira. Bom, e do lado esquerdo nós temos o circuito, bem com o atuador, o pressostato e a válvula direcional, duplo solenóide e ao centro nós temos o diagrama de comando, onde nós temos a botoeira, o sensor do pressostato e as duas solenóides. Bom, então nós vamos ver a descrição do nosso problema e em seguida vamos partir para o software, para o FluidSIM. Então vamos lá. No processo de carimbagem deve ser controlado a pressão. Essa pressão deverá ser regulada por um pressostato. Desenvolva um circuito eletro-hidráulico. Leve em consideração os seguintes aspectos. O atuador deverá avançar quando o botão S1 for pressionado e use um pressostato para comandar o retorno do atuador. Então é um circuito bem simples, bem trivial mesmo. E nós vamos... o que tem de elemento novo aqui basicamente é o pressostato. Bom, então esse exercício aqui, o foco dele mesmo é a inserção de novos elementos, mas não tem muito segredo em relação à lógica em si, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, aqui a gente no FluidSIM eu já separei os componentes para ficar mais fácil, mais rápido, para a gente fazer a execução. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um atuador linear, tá bom? Então aqui o atuador linear, aqui eu tenho o pressostato, a válvula direcional, aqui o meu circuito elétrico 24, 0V, referência, né? O S1, que é o botão com exercício pad, a solenoide, lembrando que é duplo solenoide, então eu preciso da solenoide 1, solenoide 2, e aqui eu preciso do contato aberto do nosso pressostato, tá bom? Que nós selecionamos aí. Então agora é basicamente só montar e executar o nosso projetinho. Bom, bem simples. Vamos lá então. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês onde que vocês encontram o pressostato, né? Verdade. Então vamos lá. Esse pressostato aqui, ele vai estar, vamos ver... Aqui, ó. Measure, bem aqui, ó. Measure Instruments and Sensors. Bom, você vai selecionar aqui, ele tá bem aqui, ó. Pressure Sensor, né? Tá bom? Aí você traz para cá, eu já inverti, tá vendo? 180, vai ficar mais fácil fazer a ligação, tá? Porque eu já puxo, já ligo onde eu quero, tá bom? Por isso que eu já deixei em 180 graus. Então vamos fazer a ligação. Bom, acho que de tudo que eu já mostrei para vocês, não temos mais segredo em nada aqui. Então vamos lá fazer as ligações. Primeira coisa, ligo a válvula, né? Então, mais fácil aqui, ó. Mais fácil impossível, né? Ó, liguei. Ligo aqui o pressostato. Pode ver, ele só tem um ponto de contato, né? É um pressostato. Então ele só está conectado a linha aqui. Não tem segredo, ó. Não dá nem 30 segundos, a gente já conecta. Agora vamos fazer o nosso circuito aqui. Para fazer o circuito, deixa eu só alinhar aqui para ficar mais bonitinho. Uma linha. Aí. Pronto. Então aqui, ó. É só a gente montar o nosso circuito também. Sem segredo, né? Aqui. Aqui. E aqui também. Vem, ó. Tudo montadinho, circuito pronto. Agora vamos simular. Play. Quando apertar o botão, o atador tem que avançar, certo? E quando ele avançar, ele vai chegar ao ponto final. Ele chega ao ponto final, né? E quando ele chegar aqui, ó. O atador está avançando, né? Quando ele chegar ao final, o que vai acontecer? A pressão, ela está assim, ó. Quando ele chega no final, a pressão faz isso. Porque encontra resistência. Lembra que a pressão, nada mais é o que é pressão. A pressão, ela surge quando há resistência do sistema. Por exemplo, a bomba, né? A bomba, ela não gera pressão. A bomba, ela gera deslocamento. Então, se você pegar na bomba, você vai ver que... Vamos pegar aqui, ó. Pegar a unidade de conservação. A gente pega uma unidade de conservação. Ah, deu stop. Deixa eu ver se aqui vai mostrar pra gente. Não, não está mostrando. Mas tudo bem. A bomba, né? Ela tem alguns pontos que ela mostra assim, displacement, que é o deslocamento dela. A bomba, ela gera deslocamento. Bom, ela vai gerar pressão. A pressão que vai proporcionar é a resistência que o sistema oferece a passagem do fluxo. Isso vai fazer com que gere pressão. Então, aqui, ó. O atuador vem, o fluido vem, empurra o atuador. Quando o atuador... Quando o fluido preencher tudo o que tem que preencher aqui dentro do atuador, não houver mais lugar pra preencher. O que vai acontecer? A pressão vai fazer isso daqui, ó. Vai dar um pico. Quando essa pressão subir até atingir a pressão especificada no pressustato, o que vai acontecer? Ele vai atuar. Então, o pressustato vai fechar o contato aqui, ó. Fecha o contato e vai acionar a Y2. Acionando a Y2, ele aciona o carretel, né? Da válvula e o atuador vai retornar. Vamos ver, então, funcionando, ó. Play. Apertei. O atuador avançou. Vamos mais devagarzinho. Aqui, ó. Passo a passo. Apertei, né? Foi até o final. É o que acontece. Olha aqui, ó. Ele chegou em 3 bar. 3 megapascal, perdão. Chegando em 3 megapascal, que é o máximo de pressão aqui do sistema, ele vai atuar o pressustato. 3 e alguma coisa, né? Atuou o pressustato. A atuador retornou. Vamos ver quando tá configurado o pressustato. Olha aqui, ó. 3 bar. Isso aí, ó. Tá vendo? Tá com 3 MPa, perdão. Então, por exemplo, se eu colocar 10 MPa, ó. Tá 3 aqui. Se eu colocar 10 MPa, a bomba, ela só tá me fornecendo 6, ó. Ela só vai conseguir gerar até 6. Ela só vai conseguir vencer... Fornecer fluido pra vencer esses 6 MPa. Como eu especifiquei 10, o sensor não pode atuar. Vamos ver. Ela avançou. Não atuou. Por quê? A bomba fornece... Consegue fornecer fluido pra vencer a resistência de 6 MPa. Mas... O meu sensor, ele tem 10. Então, vou voltar pros 3 aqui, ó. Agora ele desaciona. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse exercício. Aí a gente só precisa conferir se bateu, ó. Com o que o exercício pediu pra gente. Processo de carimbagem. Deve ser controlado com pressão. Então, usamos o pressostato. Já matamos essa primeira parte. Aí, daqui é só o que ele tá dizendo pra levar em consideração. Ok. O atuador deverá avançar. Ok. Avançou. E a gente tem que usar o pressostato pra comandar o retorno. Perfeito. Sem segredo. Exercício resolvido. Tá bom? Com sucesso. Bem, pessoal? Esse é o circuito aqui. Caso você queira fazer a captura da tela. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Valeu. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.